Agora vai, agora vai, agora vamos Só vai dar certo Cara, eu tô curso no bravíssimo, é que é isso Não dá pra pintuar aqui É o resultado do cara, né Aqui é o dashzinho Meu Deus, que dash chato, mano Peguei a musa, o bagulho é errado E a skill é errada pra caramba, velho Triste E a skill é errada, mano É isso, velho É um de canção do perecer, é o que dá pra fazer, né Não era o que eu queria não, mas a vida que segue Obrigado por falecer Esse não é bom, é, mas eu não gosto muito não A skill não é ruim não, eu só não gosto muito dela mesmo Acho que ela começa só a dar burstage no reset Meu Deus, que cara cor nesse Siren Head, velho Que cara cor nesse Siren Head, velho Pegou todo o farm da bot, velho Eu vou formar a jungle dele, é isso Vou pegar a jungle dele, é isso Como é que esse maluco já tá aqui, eu não sei, mano Eu vou deixar ele morrer, mano Eu não vou deixar ele morrer, não Você vê que ele já se matou, né Parabéns pro cara Ele não só tá morando na lane, como ele não fez a jungle dele de novo Cara, para de fazer o farm daqui, velho Na moral Como é Ok,ÃO Tudo certo T relevant �isième Deixa eu pegar logo esse cara aqui embaixo É, o cara não tá fazendo mais a lei não O desses dois não tá fazendo mais a lei não Tipo, ele tá só andando Ele literalmente tá só andando pelo mapa Ele esqueceu que ele tem a jungle dele pra fazer, né Eu acho que ele tá com flecha de skill de empurrar Eu acho que ele tá de flecha de skill de empurrar Eu acho Ai meu Deus, os caras vêm aqui, fizeram tudo e foram embora Delícia Vou dar uma pintuada aqui, depois eu vou lá fazer um speed push Fazer um roamingzinho Bom dia, Renatus! Como é que você tá, meu anjo? Deram o surrender Nossa! Mas já? Eu acho que o YouTube vai ficar com um vídeo bem curto Eu ia fazer um vídeo por curto, mas o vídeo do YouTube vai ficar bem curto, mano Bem curto Então, né? Então, né? Fazer o que, né? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!